Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. O Nordeste enfrenta o sexto ano seguido de seca. O ministro Raul Júgman explica como as Forças Armadas ajudam a região por meio da Operação Carro-Pipa. Olha, como nordestino eu tenho uma especial atenção e carinho por esse programa. Para vocês terem uma ideia, o programa Carro-Pipa alcança 4 milhões de nordestinos. São 4 milhões de nordestinos que estão vivendo o sexto ano da seca no Nordeste. Isso significa dizer que 79 mil cisternas estão sendo abastecidas com água certificada, ou seja, com água realmente pura. E com a vantagem, quem tem o controle do programa é o usuário. Só receberá o pipeiro, são 8 mil pipeiros, se aquele dono da cisterna, se aquela dona de casa, atestar, inclusive através do mecanismo de GPS, que recebeu aquela água de qualidade. E tem uma outra coisa que me toca também muito grande. No Nordeste nós temos ainda, infelizmente, a indústria da seca. A indústria da seca é aquela que leva o nordestino a trocar a sua liberdade de escolha, por exemplo, em quem votar, pela satisfação da sua necessidade, pela fome ou pela falta d'água. Pois bem, com o exército brasileiro que toca o carro-pipa, não existe isso, não existe nenhuma influência política. E isso corta, já isso, corta exatamente os grilhões que prendem boa parte dos nordestinos a exercer a sua cidadania. É uma liberdade civil que é alcançada também através desse programa, além de matar a sede de 4 milhões de nordestinos. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe seu nome, a cidade onde mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho